Pessoa foi o místico, foi o profeta, foi o maio, foi o poeta iniciado. Bocaz foi desragrado, foi eternamente exuberado, foi arrojado e mal amado. Forbela escreveu um verso se apaixonado e um soneto enamorado, enquanto Ari em Abril plantou um cravo, com um texto revoltado. Pessoa no Martinho está opiado e embriagado, enquanto escreve Dom Sebastião o inubilado, o desejado. Forbela escreve um verso mal fadado, Ari plantou um cravo. Camões é o Eichel, seu Augusto, o Lusitano iluminado. Escreve a epopeia do navegante que atravessou o cabo. Pessoa foi o mago, Deus o agente, Dom Sebastião o adorado. E forbela, seu cruel fado, e Bocaz, um homem dado, aos prazeres do vinho e do pecado, e às belas sereias do sado. Pois sou eu, o poeta Augusto, o combatente, o Zacanete ilustre, sou fiel crente, que vencerá os desputas do mal, que aos gentios dará o nobre sinal, que cumprirá o mar salgado. E o porto, o porto, o porto.